Dizer para vocês da nossa satisfação, da nossa felicidade de estarmos num momento histórico para cada um de vocês. Vocês aqui representam mais de 400 mil brasileiros que trabalham todos os dias há 30 anos reclamando saúde para os nossos irmãos brasileiros e todos os irmãos do país. Hoje, com o presidente da CCJ, ex-presidente do Senado, é uma honra e um privilégio fazer parte dessa história. Dizemos um grande acordo com todos os senadores da comissão. Tivemos uma votação com dânime na CCJ. E esse grupo graças a esse grande líder do governo de Juscelino, ex-presidente da República, que assumiu a relatoria nessa pedra e toda a diretoria nacional. Senão que respeito a sua maior vitória e a sua história, se transformou um relator indicado de todos os senadores para essa faculdade. Presidente Fernando Corro, parabéns. Parabéns pelo seu relatório. Fez uma declaração relacional que vai ajudar muito quanto na provocação desta emenda constitucional. Presidente Fernando Corro, parabéns pela emenda relacional. Obrigada. E com o melhor do que emenda. Agradeço a todos os senadores que a gente saiu de ademir aqui. A grande mobilização nacional para acompanhar a aprovação desta PEC, vai acompanhando aí também. E por isso, eu agradeço o apoio incondicional do presidente Rodrigo Pacheco. Obrigado, Rodrigo Pacheco. Nosso senador de Minas Gerais. Conturo para nós aí, Minas Gerais. Agradeço o relatório para o penário. E sob a liderança do presidente Rodrigo Pacheco e do vice-presidente gerenciano, se Deus permitir, vamos aprovar em plenário do primeiro e do segundo grupo. E Deus, que me agradeço o ano do trabalho de vocês, porque vocês fazem com muito amor, com muita dedicação e salvando nossos limões brasileiros. Viva os agentes comunitários! Viva os agentes comunitários! Vamos lá para frente. Está com até a bandeira dela, tá? Gente, aqui, ó! Pessoal, aqui em cá, aqui em cá, Vicente. Presidente aqui, nesse centro aqui, 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 presidente aqui, no três, hein, no três, eu vou contar, vamos lá, um, dois, eu vou colocar um passo, um amido irmãos, eu vou colocar o Brasil, nós, dois, um, dois, vamos lá, um, dois, vamos lá, um, dois, vamos lá, um, dois, vamos lá, um, dois, nós, dois, vamos lá, um, dois, vamos lá. O que é o que é?